Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko Curriculogio Filbrocas. Olá! Boas noites! Oi! Bom, oi! Oi! Tudo bem, meus caros? Que tal essa semaninha? Têm cripto-atividades? Foi uma conferência este dia de semana. Foi-te uma conferência? Já, mas era guarda-nerda, era de privacidade e desaconselho. Mas ao lado estava a decorrer uma virtual que era o Cripto Café. Muito bom. A outra foi cancelada. A outra nem... pá, ninguém para a outra. Conseguimos estar todos ao mesmo tempo numa conferência. Iê! Foi-te-se educarás. Na mesma conferência? É verdade. Uma conferência. Muito bem. Tivemos uma cripto-atividade em conjunto. Em conjunto. É verdade. Tivemos a melhor conferência em português de Portugal de setembro de 2023. É verdade. Sem dúvida alguma. Que é a festa de software livre da qual o Cripto Café fez parte. Sim. Correu muito bem. Vocês curtiram? Sim, eu gostei. Gostei bastante. Foi uma boa primeira experiência. Foi bom. Foi bom. Foi bom estar com a nossa comunidade. Obrigado ao pessoal que pôde comparecer. E as pessoas aprenderam por nós. Nós trouxemos pessoas muito, pá... Que sabiam seras. Boas apresentações, boas discussões, portanto. Quem não teve a oportunidade também depois vai poder ver em... Nós vamos partilhando. Nós vamos partilhando aos poucos. Sim. E pá. E depois vão poder ouvir por tópicos. E pronto. E basicamente é isso. Mas querem comentar a conferência depois do... Estamos a preparar isto há alguns meses. O que é que vocês acham da experiência total da criação? Isto, se calhar para dar algum contexto, foi feito no âmbito da festa de software livre. Não fizemos isto sozinhos. Tivemos bastante ajuda, o que nos facilitou. Mas do nosso lado também tivemos algum... Tivemos que meter a lista de contatos de trabalhar, não é? Exatamente. E criaram um horário. Ficou muito bem criado. Sabe o que é que a gente fez ao horário quando lá chegámos? Despertávamos quase. Depois chegámos. Fizemos assim. Mas correu fixe, apesar de tudo. Acho que também estás a exagerar. Pelo menos de manhã cumpriu-se. Cumpri. Era para acabar o meio-dia, acabámos já uma. Pronto. É aquela outra... Era para começar, não? Começou um bocadinho mais tarde. Nove e meia. E à noite... E à tardinha. Fomos expulsos. Fomos expulsos. Aquilo estava a ser tão bom que nós quisemos nos prolongar até à meia-noite, mas não nos deixaram. E tivemos de continuar depois no jantar. Num local bastante bom, por acaso. Quiseram fechar a universidade. Mas queremos ficar lá na universidade até mais tarde. Olha, temos uma lição de aprendizagem, Malman. Na próxima vez, o que vamos fazer por nós, vamos nós alugarmos espaço. E assim, ninguém nos expulsa. Alugarmos do outro para três dias, que a coisa prolonga-se. Gente, olha, nós íamos fazer um evento que era uma festa, imagina, meio trans, meio alto. Tipo aquelas festas de três dias, mas também era conferência de cripto ao mesmo tempo. Era tipo, eram várias coisas em um. Era um combo. Era um combo. O Rickless até podia fazer DJ durante um bocado, se quiser. Queres fazer Rickless DJ? Podes fazer. Fácil. Já. Playlist play. Pronto, está feito. Problem solved. Muito bem. Mas falando um bocado mais a sério, pá, acho que em termos de organização até diria que correu bastante bem. Gostávamos de ter tido mais afluência, mas de resto acho que até correu bastante bem organizado, ficou bastante bem organizado em termos de cobertura, mesmo de assuntos e de pessoas que, convidados, etc. Sim. Também acho que foi bom. Sinceramente acho que aí foi o ponto positivo. Foi o ponto alto. Foi um ponto bastante positivo, por acaso assistimos a tudo. Esta conferência, por não haver uma conferência pago para não ir assistir a nada. E esta aqui fui obrigado, entre aspas, a assistir a tudo. E pá, não me importava ter pago para assistir. Gostei dos assuntos. Também escolhemos, né? Com o que vinha gostarmos do que organizámos. Foi um bocado feita à medida, mas foi tudo assuntos interessantes. O pessoal que foi defender os seus assuntos, pá, falou bem. Fizeram umas boas apresentações. As mesas redondas também foram muito ouvidas. Foi muito fixe. As mesas redondas, diria que foi… não quero tirar o mérito a ninguém, mas acho que foi o melhor da conferência. Sim, eu também concordo. Normalmente é sempre, ou seja, as discussões acabam por trazer mais interação do público, que até foi uma coisa que aconteceu bastante. Tivemos bastante perguntas em interação do público. Especialmente quando eu fazia parte do público. Portanto, pá, é o que é. Acho que é importante nestas conferências mais pequenas também ver essa hipótese. Isso é interessante, não é? Pá, exatamente, relativo à fluência, pá, não foi má. Até estava lá bastante gente, mas permitiu-nos fazer uma coisa que não é normal. Que foi… pá, por norma não é muito fixe, mas eu gostei que era mesmo a interação com o que estava a ser apresentado. Exatamente. Não houve… não era apenas… Mas acho que aí… mas em certa parte acho que também exagerámos da liberdade que demos para fazer pergunta. Possivelmente. Acho que houve aí alguma desorganização, etc. E se calhar por não ser assim tantos quanto isso é que não correu mal, porque se fosse mais gente… Fazíamos meia conferência. Claro. Sim, íamos ter que deixar as perguntas para o fim e limitar as perguntas. Sim. Isso é mais organizado. Sim, sim. O atual basicamente perguntava quando lhe apetia a maioria da apresentação. O que eu acho que às vezes até traz vantagem, porque é mais tipo uma aula, não é? Em que tu estás mais a debater… Sim, sim. Foi mais em ter ativo. Exatamente, exatamente. Eu por acaso gostei. Gostei bastante desse aspecto. Pá, e também gostei muito das apresentações. Pá, que é uma coisa que eu normalmente acho bastante chato, porque o pessoal vai apresentar projetos e merdas de género. É tipo, chile my back. Pá, que tem todo o mérito, mas pá, pronto. É o quê? Pá, é como eu ir para lá fazer uma apresentação da Real Fever. Pá, a parte do pessoal é tipo, já sabe, ou vai ver o site e está-se bem. Portanto, mas não fizeram isso. Por acaso fizeram apresentações sobre tópicos, pá, variados e pá, e foram bastante… Eu os achei bastante interessantes. Pá, inclusive aquele de privacidade que eu normalmente não acho grande piada, mas eu gostei bastante porque foi um overview gigante. Aprendeste? Sim, aprendi, aprendi. Pá, e mais que aprender foi… Pá, é reviver conceitos. Estás a ver das várias etapas em que tu podes melhorar a tua privacidade. Pá, eu gostei, gostei bastante. Pá, portanto, eu quando digo gostei dessa, gostei da Bitcoin, também… Pá, já sabes o que é Bitcoin, já sabes a comparação da Bitcoin com o ouro e com as merdas todas, mas… Essa foi dada pelo Luís, mas eu tenho a dizer que o Luís enganou-nos, pelo menos enganou-me a mim. Sim, foi muito bom. O título do episódio é Porquê que o Bitcoin não é moeda? Ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação. Sim. Mas é uma pergunta retórica. Certo. Ele fez esta pergunta para justificar… É, neste momento não é moeda… Exatamente. Mas ele justificou todas as formas para ser moeda. Ele acha que deve ser moeda e perguntou-lhe, então, mas porquê que não é? Certo, certo. Pronto, é isso. Mas eu quando olhei para a pergunta deu-me a entender que ele achava que não era moeda e estava a explicar porquê que não é moeda. Ele explicou porquê que não é moeda. Agora, disse que deveria ser. Deu para várias interpretações o título. Está bem pensado. É que eu mais gostei e acabou por ser a DeFi, não é? Porque acaba por… Mas não é mais gostei, mas que eu achei mais interessante no sentido de coisas que o pessoal não ouve falar tantas vezes. Pelo menos no nosso podcast. E, pá, eu gostei bastante da DeFi. Acho que, pá, foi… Também fez um overview bastante… Eu nem concordo com tudo o que vi, então, só, mas, pá, achei que foi muito fixe. Foi muito correto. Da parte da tarde, onde tivemos as mesas redondas, onde tiveram vocês a presidir, que tal foi ser moderador de Fabrocas? É, pá, eu adorei, meu. Eu adorei, mas é o que eu te digo, né? Há bocado estamos a falar disso antes de começar o podcast e eu estava a dizer que eu tive uma sorte do caraças porque, realmente, os oradores, é, pá, estavam com vontade de falar, meu. Ou seja, foi, tipo, foi mais uma conversa e eu não tive quase de interagir. Foi mais de guiar para certos pontos. Até acho que falei demais, honestamente. Porque eles realmente estavam bastante falosos e estavam… Pá, a discussão estava a ser incrível. Fugimos completamente dos tópicos e eu adorei isso, obviamente. É, pá, não sei. Olha, essa foi a mesa redonda que eu mais gostei. E eu estava a dizer porquê porque achei que foi mais um espectador. Ou seja, gostei de observar, pá, a discussão que estava a ser feita pelos intervenientes e, portanto, pá, a meu ver, foi o que eu mais gostei. Foi onde se levantou mais questões e, pá, sei lá, e foi assim mais agitada, digamos assim. Concordo que foi bastante, pá, vamos dizer um polémica. Certo. Vamos publicar, depois vamos deixar os nossos ouvintes, que deviam ter estado na conferência, mas, pá, nós vamos vos deixar assistir. Por acaso, essa conferência ficou um bocado cortada. Ainda não sei onde é que ficou cortada, mas houve lá uma altura que o Iki teve que correr para o PC. Não sei se tu reparaste. Porque aquilo tinha dado um freeze a gravar. Ok. Mas aquilo… Mas a maior parte está gravada. Eu até agora o que vi… Pá, ainda não vi tudo, não é? Aquela gigante, mas, bom, dos bocados que eu vi, estavam… Estava com o som até… Até não estava mal. Estava a qualidade do som, estava a correr a ouvir-se bem. Sim, sim. Acho que nas mesas redondas houve um ou outro que não se ouvia tão bem, mas… Mais para a frente, é verdade. Sim, se calhar. E tu, Riklas? Que tal é ser moderador? Fácil. Fácil? Para fazer perguntas. Opa, não, mas acho que a parte mais difícil foi literalmente a gestão de tempo, porque havia tanta coisa para falar que, claramente, ultrapassei o tempo ao lutado. Essa foi a dificuldade. Pá, mas as rodas demoram, já aprendemos que é pouco, se calhar. É isso? Não. Não, não é. Não é. Acho que é o tempo indicado, tem que haver melhor controle. Tem que ter melhor controle sobre o que é que vai perguntar e que tempo é que dá às pessoas para responder. Estava-me a dizer que havia menos a nós ter definido, não é? Pois sim. E definimos. E definimos. E definimos. É pá, não, não. Não, não é isso, mas imagina-lá. Eu não gosto muito. E é o logo. É bom é formal, Riklas. Se tens de ir para o debate e só podes dizer 5 minutos de agora e 3 minutos de depois. Não, não necessariamente nesse aspecto, mas depois tens de controlar com as perguntas que faltam quais é que vais fazer ou não. Ok. True. Isso, nesse sentido, eu concordo. Nós, claramente, estamos verdes a fazer isto e estamos a aprender para o próximo ser ainda mais espetacular. Isto já foi bastante espetacular. Mas sim, eu acho que o nosso maior erro foi mesmo enchermos demasiado o horário. Estávamos com medo de haver espaços, espaços sem se fazer nada. E acabámos por encher o horário de tal forma que vimos aflitos para cumprir. Cortámos a mesa redonda de privacy. Essa foi a vida. E ainda assim, a tarde mudou para as mesas, para as 3 mesas. A última não chegámos a completar sequer. Mas depois houvesse mais segrestável nas últimas que eu. Exatamente. Eu acho que para uma próxima edição não vamos encher tanto o horário, então vamos fazer mais do que um dia. E dar mais mais para o pessoal. Acordaste um dia certo perfeitamente. Pronto. Mas dá mais espaço para o pessoal fazer networking. Também quase que não tiveram tempo de fazer networking. E havia mais coisas a acontecer. A só se nem quiseram tiveram bastante tempo a seguir ao jantar. Ou a seguir ao jantar antes do jantar. Também. E o almoço, e não fomos todos almoçar. Jantei para o almoço. Falando ao almoço, quem é de vocês é que pagou o almoço? Eu não. Tu agaste ao almoço? Achas. isso foi uma das grandes cenas da festa do software libre é que os almoços estavam pagos quem quis pode ir à cantina já não há cantina se calhar há algum tempo mas iam à cantina da escola comeste o hambúrguer vegetariano eu fui para a carne a febre estava a boda seca estava um bocadinho sim o hambúrguer tinha o melhor aspecto arrependi-me logo foi à pala não, não, está bem, estou a comparar entre os dois estou a dizer que foi arrependi-me de não ter comido o outro sim, 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 farinado mas o jantar é que foi bom o jantar foi divino já vamos ao jantar mas só aqui dar a salvar a festa do software libre props para a organização do qual fizemos parte também mas fizemos um bocadinho comparado com o resto do pessoal e foi muito bem organizado a AnSol aqui teve um um ponto essencial portanto malta se gostarem de software libre e quiserem ver mais coisas destas a acontecer façam-se sócios da AnSol e esqueçam-me sempre da Associação Nacional para Software Livre esqueçam-me sempre do acrónimo porque eles fazem este tipo de coisas fazem mais coisas é interessante procurem e se estiverem tem uma de porquê? peraí o O o O o O vem de onde? essa é do software S.O. pá isso não faz sentido nenhum software é só para não ser a ANS AnSol AnSol pronto, está bom peço desculpa fiquei pensando nisso além da AnSol houve bastantes comunidades e patrocinadores tivemos a Human Easy a Universidade de Aveiro o Ubuntu Portugal o Wikimedia Portugal a Inércia o Gloa a ESOP a DevPT Drupal Portugal NOS Cripto Café Flutter Portugal Ampri Defesa dos Direitos Digitais Infopware e também tivemos patrocinadores como a PPT Servidor Luso Digital Assets Drop Solid Unicraft Only Office Ubiware Santander e Students for Liberty não falta ninguém é amecido e o Café do Amarelo não? não estava lá não, não, não não postei cheirinhas próprio peste a malta toda fizeram uma grande festa é é verdade pá, e depois fomos jantar não é? estava bom estava ou seja, aprovam o mapa do Sérgio epá, eu quero esse mapa para sempre aquelas barrinhas barrinhas de leitão vamos fazer um IPO ao mapa do Sérgio que tem que tem sítios eu garanto que isso era um muito melhor negócio que 90% das cripto que existem sim, sim, sim pelo menos há velho uso o mais se eu para aquele mapa o mais se eu para aquele mapa pá, vale a pena aquele mapa é incrível tem os sítios todos mas espera ele não tem os sítios deixa-me explicar porque é que isto é muito bom porque eu contava a explicar a minha mãe eu percebi porque é que ele era muito bom porque ele não diz só o restaurante onde tu deves ir ele diz o prato que tu deves comer em cada sítio isto é é sublime mas espera porque não acaba no prato vai à sobremesa bro, isto é muito sublime pá, atenção isto é muito estudo ele tem muito dinheiro investido naquele mapa atenção pá, meus meninos vocês não sabem o que a gente está a falar digo-vos já isto é um tesourinho pá, isto nem é NFT esquece isso é tão com isso era um mapa mas olha foi umas belas umas barrigas de leitão e um bacalhau o bacalhau era aqui era assado mas também estava bom estava ótimo estava delicioso saímos de lá de barriga cheia e como o Rico estava a dizer fizemos algum networking ou muito networking eu conheci um gajo que se chamava Francisco e gostava de privacidade por acaso foi a falar exato mas ele não fez jantar connosco não, eu estava a falar do Kiko estava a gozar há mais do que o Francisco exato devemos esquecer que o Kiko é Francisco só conheço por aqui eu assumo que é Francisco estás a ver tu agora não era era a grande da PsyOps lindo não, sou o Frederico é o Frederico também não, realmente não, isso é Fred não está bom pessoal olha, só para fechar foi uma uma ótima conferência espero que tenham gostado e obrigado a quem participou mais uma vez vocês são os maiores avançando criptoatividades nesta semana temos? epá, olha foi uma conferência ou outra conferência? exato agora vou falar de privacidade não, estou a brincar parece que a Binance US anunciou a saída do CEO e andou a cortar a cortar posições cortou um terço dos seus funcionários que querem comentar eles estão-se a queixar que é da SEC os esforços agressivos da SEC para paralisar a nossa indústria é da SEC da SEC e aí eles dizem que eles estavam a fazer a vida deles difícil porque não colaboravam pá, eu acho que eles vão ter que fechar nos Estados Unidos vai ser difícil achas que eventualmente vão fechar nos Estados Unidos eles perderam eles perderam bastante da sua da sua share de mercado nos Estados Unidos eu não me pediste nas notas não acredito eu acho que eles nunca tiveram muita share de mercado pois é isso se tiveres nota em contrário partilha eles a certo ponto não tenho aqui mas eu acho que lembro disto eles a certo ponto chegaram a ter 27% mas neste momento estão com 1% ok veja estão com uma share bastante pequena até deve ficar mais barato fechar do que só os custos operacionais tem mais que compensar sem rails de fiat sem rails de fiat não vejo como é que vão operar eles não têm de fiat nos states nem nos states nem na Europa neste momento além de não terem fiat eles também têm estão limitados no número de moedas que têm nos Estados Unidos não é? têm só a meia dúzia certo mas isso estão todos em teoria quer dizer certo? têm todas as mesmas limitações não sei se é grande limitação por aí que eu acho que eles não ligam muito a isso desde que não estejam em Nova Iorque eles não têm uma lista pré-definida ok mas eles estarem nos Estados Unidos que também não é bom para eles nem que se estejam a operar só a meia gás eu acho que sim nem que se estejam para a publicidade ou assim exato mantém lá a marca é um bocado por aí e quem quiser chegar à Binance Internacional se calhar chega na mesma é um bocado por aí por acaso já agora para dar continuidade dado que falei na cena dos tokens também houve outra cena esta semana que foi em Nova Iorque Ripple e outra moeda que já não me lembro deixaram de poder ser negociadas umas exchanges licenciadas em Nova Iorque em Binance já não estavam a ser negociadas quando o Ripple estava a ser processado suponho quando sei foi agora que as regulações de Nova Iorque foram atualizadas com isso Ripple e Dogecoin foram removidas Dogecoin? Uhum Porquê Dogecoin? Ah não sei Porque sim Não gosto do e aparentemente Litecoin também Ok Monero já tinha sido não é? Há muito tempo de Nova Iorque pelo menos Sim Nova Iorque é um é um caso à parte E adicionaram o Paypal dólar Pronto faz sentido Está tudo explicado agora Já é que faz sentido Agora está tudo explicado Mas Dogecoin ainda assim acho que Dogecoin faz menos sentido do que Dogecoin Dogecoin Se calhar era por causa do Elon Musk Não fosse ele ter ideia Só se for só se for por aí Já não vejo outra explicação Mas pronto Ok Obrigado pela informação Ainda bem que eu não estou em Nova Iorque Já agora Vocês acham que o pessoal de Nova Iorque é muito afetado por isto não consegue dar a volta No pessoal Nova Iorque é o que está mais quilhado com tudo É boé lixado de fazer de estás no mercado a partir de lá É uma regulação boé mais apertada Havia um colega nosso que chegou a trabalhar na Kraken que dizia a Kraken só não trabalha em três territórios Irão Coreia do Norte e Nova Iorque Sim Por outro lado lá está tipo conheço alguém que lá faz P2P É um negócio É um negócio Sim O facto de não haver exchanges propensia um mercado mais underground Claro E tens a ideia de quanto é que é o prémio chegaram-te a falar? Apá não sei não sei valores posso perguntar mas Sim por acaso é português Ah não já sei quem é que estás a falar já sei quem é a pessoa Pois eu não quero fazer docs Sim não vale a pena Mas era interessante termos aqui alguém de Nova Iorque para nos contar o que é que se passa por lá porque realmente é um mercado à parte quem quiser cripto como é que faz? Ou simplesmente não há cripto? não tens corretoras autorizadas simplesmente tradam muito menos moedas e produtos Pois é isso imagina queres comprar queres comprar todos os coins como é que fazes agora? vais comprar bitcoin e depois vais para para a Uniswap depois faz um offshore qualquer ou a Uniswap e trocas Pois a minha questão era mais necessária Ou diretamente queres contando o microchains já fora não é? Mas mesmo isso acho que não é muito fácil Pois porque mesmo fora em teoria não deveriam de Sim mas com VPN mas a partir de quando nem que fazes KYC nem com VPN ridículas se algum se algum nova-euroquino se quiser registrar na luz o que é que acontece? Acontece que registra-se e não fica ativo pois é isso é americano nesse caso já mas pronto era um bocado por aí Kiko se o Max se vê um gajo de Nova Iorque registrar-se se faz KYC se tiver KYC já a partir da mente tem que fizer óbvio Não há não há muita voltada porque a pessoa é interessante para saber como é que essas pessoas se safam porque é quase uma venezuela do cripto não podes mexer com cripto Sim é Normalmente o que fazem é criar um mas isto é quem mexe muito dinheiro cria uma entidade offshore e movimenta através dessa entidade por exemplo Ok mas eu estava a pensar mais em pessoas enormes que querem investir Estou-te a perceber estás-me a dar uma solução O retalho se querem investir em cripto vão-se embora de lá pronto É possível que os uniswaps funcionem tenham uma boa adesão lá se for uma solução vai ter dinheiro de marvoritos e siga Há tantos há tantos uniswaps eu nem aconselho o uniswap hoje em dia não é? Sim 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 é o mais conhecido Qualquer router qualquer one-inch call swap qualquer merda que seja tipo agregador essas merdas é fixe aliás porque o uniswap eu nem considero de e-faz já aquilo bloqueia tokens tipo etc etc portanto No front-end Sim no front-end mas é o front-end que qualquer que as pessoas utilizam portanto Claro que pode E aliás é um desafio tipo o desafio de qualquer pessoa é ir transacionar moedas no contrato da uniswap experimentem Dá mas é é fudido Tens-te saber os fatos e valores e o caralho não é fácil Será uma cena que eu tinha a perguntar será que nós no futuro vamos ter vamos ver esses front-ends por acaso temos aqui uma notícia de um front-end que está sobre ataque da balancer Será que para aclomatar estes problemas como por exemplo a uniswap que não tem esses tokens não é porque não queira porque é obrigado a não ter Vamos poder Não porque não é isso não é verdade Há muitos que eles escolhem retirar de lá Ok Não é por obrigação é porque não querem porque simplesmente retiram Opção Que não tem mal nenhum é um negócio deles eles escolhem o que é que querem ter lá tem só Sim 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 Mas a minha questão aqui é será que a gente fala tanto da web3 que é a gente é que tem controle e tal e depois usamos um front-end que nos limita Será que faz sentido esses projetos começarem a usar um front-end que esteja também alojado Mas há uma forma imutável Mas existe existe front-end Aliás a uniswap tem front-end e pfs também Pronto é isso já é uma coisa então Já é uma cena sim Mas interessa-me mais em ver variância de front-end ou seja imagina outros gajos vão ao contrato da uniswap e montam outros front-end para aquele contrato basicamente E isso existe existe a ENA aliás Portanto isso é que eu acho que é uma vantagem É que não tens de utilizar mas ter isso em ipfs depois e na outra camada em cima lá está para ser descentralizado e unstoppable A tensão que teres outros gajos a desenvolver um front-end depende dos gajos se for um random qualquer convém convém não a coisa tem que ser muito bem analisada para não Eu aqui preferia que o front-end fosse desenvolvido pela própria equipa Sim, sim, sim Há riscos de usar um front-end desenvolvido por outro claro Claro Podem aumentar as FIIs ou piores Exato E como é que acedes esses front-ends em ipfs? É fácil? Não é como acedes a questão que é é fácil ou é complexo? Não só tens o link daquela merda e vais lá dar para ver Exato É igual É tudo igual Sim Ok Imagina se tivessem um Brave por exemplo Exato E meteres lá podes pôr um um ENS não é? Um Ethereum Name Yeah Service Não é? Um endereço .eth a apontar para um site que está no ipfs e que por sua vez está a usar um contrato que está na blockchain também Não é? Ou seja está tudo Agora Eu lembro que usava eu lembro que usava muito esse sabes porquê que O ENS também te pode bloquear não é? Tipo no limite Não, não, não Sim Não, sim Mas pronto mas eu usava muito esses front-ends da ipfs na altura nem era só da ipfs desculpa era nem era ir por links era ir direto se estás a ver ir a buscar os adereços diretamente que era para ser mais rápido Sim, sim podes fazer isso como é óbvio claro porque é tipo ir ver quando é que o ENS está a apontar e buscar o endereço direto Exato Sim, mas tipo é mais não é human readable parece tipo um endereço do Tor parece tipo um endereço do Tor Exatamente Exatamente É mais chato Mas na cena do ENS tipo o ENS eles podem te bloquear mas há uma coisa gira é que tu podes adicionar alguns endereços tipo que não são .eth Alguns endereços da internet entre aspas Certo, certo, certo 1.0 não é? E podes adicionar esse endereço tipo também a um ENS e alguns desses endereços tu podes comprar tipo de forma anónima por isso pá no fundo consegues um bocado ir à volta desses bloqueios E há outros providers e há outros providers tipo unstopable há aboes há aboes domain basicamente .etn Sim, mas esses em teoria podem bloquear endereços Certo, certo desde que tu sejas o dono daquele ENS daquele nome tu a partir de invocas a estrela Eu digo a ENS é que pode bloquear tipo os seus endereços eu acho que sim eu acho que sim eles forem tipo coagidos é tipo pá é tipo ou há coisas com que tenham que cumprir Eu acho que é Então não são um endereço Pois é isso não são verdadeiramente um endereço Mas a ENS eu não tenho a certeza disso eu acho que eles não têm poder de bloquear nada No contrato eu acho que eles não conseguem fazer nada No front-end certo Mas no contrato Não estou Mas tenho ideia Eu tenho e digo já uma coisa tipo eu estou eu estou a ver os funcionários daquilo e tipo aquilo não tem admin ou seja do pagas a FII aquele contrato que eu me recordo não tem nenhum tipo de admin mas pronto mas posso estar errado Sim, sim, sim Eu nunca vi o código não sei Mas tinha a ideia que eles podiam tinham tipo Blacklist e poderiam bloquear No front-end não faço por ti ideia se calhar podem mas no contrato em si acho que não Pois Não tenho ideia disso Tens controllers mas o controller é isto que faz o setup portanto a partida não mais ninguém tem controle dos controllers Isto é um bocado estranho dizer mas é assim Sim Se os nossos ouvintes nos quiserem ficar a escolarcer de ter nos resolvers pois não sei não conheço assim também o Há formas de meter o front-end descentralizado mas caímos da mesma na questão de alguma confiança Não Aqui o IPFS é mais descentralizado nesse sentido O IPFS é tipo o Thor tu tens aquele endereço ETO acabou está na chaîne não é possível é possível é bloqueado depois lá está a front-ends e tal Por falar em Thor eu consigo aceder ao Discord sem precisar de Thor não sei como é que vocês fazem Mas apareceu um senhor nascer que só se conseguisse acelerar o Discord com o Thor Já foi há tempos Acha que ele já foi há tempos É um ano Se calhar na altura era precisador e eu não sabia Mas empilheceu bem E fez um gandácar o Malman Pois é Se calhar já tinha o Thor embutido e não sei Mas pronto Ok Mais cenas A Tether autoriza mil milhões do SDT para reabastecer a Redtron Temos já a Redtron É uma notícia É uma notícia Sim Eu ia só pegar no sentido em que temos até adorá a abastecer mais a Tron Não é pela questão de ser mil milhões Ok É que o Tron tem bastante uso do SDT Porque é mais barato A partir de uma mal Lava a outra Costumas usar bastante o Tron Ricos Sim Temos imensos clientes a usar o SDT em Tron Por acaso não tinha noção que seria assim tão É por causa dos filhos Sim Sim Eu uma altura acho que foi Acho que foi na Kraken que eu tipo queria levantar o SDT Ele perguntou-me logo se era Tron Tipo por defeito Muito perfeito Tron E eu WTF Eu criei Ter e um Taser Só depois é que me apercebi que não que ele estava a mandar Tron E não Opá Estranhei só porque já ouvi a falar que o pessoal usava muito Eu é raro usar Stables Mas uma altura que precisei eu uso a Kraken e lá está tipo aparecia-me Tron WTF Neste momento existe mais o SDT em Tron do que a Tere Existe 42 mil milhões em Tron contra 39 mil milhões em Tere Porque a FIA era tipo de sei lá 20 centros para 4 euros ou se você não em Ita Então Óbvio que toda a gente escolhe Tron E já agora além de Tron além do além do SDT Tron tem mais algum uso de jeito ou é só mesmo porque é barato e o pessoal usa isto para o SDT Tem o SDC também E além do SDC Além de transferir tokens de forma barata e rápida Não serve para mais nada Acho que não Houve uma tentativa de uma stablecoin própria também o SDD mas acho que saiu completamente falhado Tanto quanto eu sei não se passa lá nada de notável Ok Não deixa de ser interessante É um É uma rede que eu acho que nenhum de nós aprecia muito controlada por uma pessoa meio duvidosa mas que a população decidiu usar porque é barato Não é isso faz o mesmo é o SDT não é tipo não importa em que é é que estás a usar É um bocado por aí e usas na rede que for mais barato transmitir E que em teoria não te roubo os fundos entre aspas Está tudo bem Não Desde que no outro lado não é precisas de usar seja indiferente não é se estás a usar Tron ou se estás a usar Ethereum Eu naquela altura depois não é uma altura que precisei de ter o SDT em Ethereum e pronto é o que é mas fica mais caro Sim Claro Por acaso seria interessante seria interessante nada A rede já já tem alguma reputação o pessoal começou a usar isto porque ela até agora tem cumprido com a sua funcionalidade mas no dia que o Justin Sun quiser fazer alguma coisa mais controversa seria interessante ver o que é que acontece se calhar o pessoal simplesmente fugir é simplesmente pegar nabritos e passar de uma rede para a outra Exato Sim Isto no fundo acho que é mais tipo mandar de exchange para exchange ou de exchange para outro tipo de serviços não acho que há já muita gente com wallets de Tron Já falámos aqui que o pessoal na Argentina usa bastante isto Ah ok Lá está porque é barato Tudo o que é peer-to-peer o SDT em Tron desejamos longa vida ao Tron Exatamente Ou desejamos baixas fins nas outras redes Também Acho difícil a partir do momento que tens a utilidade a revisar-o sempre não é Furocas? Estás apagado pelo espaço Yes sir Não há muito a voltar aqui o que poderia acontecer mas não não acontece é uma solução estúpida Eu estava a pensar o SDT ter uma rede própria mas depois tirar o olho de funcionalidade acho que não vejo isso acontecer Pois Se calhar chama-se Tron nessa rede Exato Sim, sim, sim Exato Eles vão pagando ao Justin Sun para ele não fazer muita porcaria Exato Sim Ou o Justin Sun de qualquer forma está ligado ao SDT Isso achas que já não Mas pronto estamos aqui só a especular São teorias No outro momento parece que a falência do FTX está a processar a falência está a processar os pais do Sam Bankman-Fried pura legadamente estão acusados de desviar 10 milhões e exploração da estrutura da FTX Quem diria? Quem diria? Aqui não há muito nome só mesmo interessante a notícia Por acaso se calhar fazendo aqui a comparação com Portugal já tinha ouvido falar disto há algum tempo e agora olhando para estes casos parece-me parece-me mais acertado Nós nos nossos casos de corrupção em que também há milhões a serem desviados focamos-nos muito em querer querer punir os os infratores queremos dar sempre umas penas de prisões enormes e penir o mais severamente possível Nos Estados Unidos eles focam sem ir buscar dinheiro Vocês concordam? Eu diria que cá em Portugal acabas por não ter casos em que consigas ir buscar dinheiro Exato Ou seja achas que a razão é essa? É um tipo de criminalidade diferente Ok Na minha opinião Mas também Sim, mas quando há casos semelhantes eles tentam sempre ir ao dinheiro primeiro muitas vezes não conseguem sem cofres na casa das mães Por acaso não sei não tenho estou a especular não tenho conhecimento tão profundo para estar aqui a mandar apostas mas não vejo porque é que quando vejo dinheiro ir para uma empresa de forma indevida porque é que vais essa empresa buscar Mas pronto Não, mas eles tentam não é? Lamento de países é que têm offshore Estão-me a fechar qualquer Pois cenas dessas ou está em nome da mulher ou está sei lá não te lembras do caso Sócrates que estava em cofres da casa da mãe ou não sei o que Mas se olhás para este caso se olhás para este caso também está está no nome dos pais e não é por isso que não estão atrás dos pais Sim, mas neste caso não sei se não terá sido ao contrário ainda foi o Sam que deu dinheiro aos pais que não devia ter dado o que eu percebi Pelos e-mails o pai tinha literalmente um contrato com a FTX e até estava até tinha mandado um mail ao Sam a queixar-se que não tinha sido aquele ordenado que lhe tinha sido permitido Ok sabes mais que eu Pronto Mas para o total existe um contrato porque Estava diretamente ligado à empresa trabalhava na FTX literalmente Certo Acho que não era FTX FTX mas era uma sister company Também podemos ir pela parte será que o homem estava a receber o ordenado devido e o que é que agora lhe vão estar a tirar o dinheiro É o que é É assim que ele se vai defender Pois claro que é Sim Mas e tem razão Não lhe tinha razão Na defesa aliás tenho-lhe razão no sentido em que aquilo é tudo uma fraude e é bom que eles consigam ir buscar dinheiro para distribuir pelos deslizados Mas É simplesmente um empregado como os outros Estava a receber muito dinheiro Não sei Mas pronto Acho que a parte mais chata que estavam mesmo a tentar fazer o clovec era por causa de uma casa que a empresa tinha comprado para eles Give me back my home Pronto Era só um apontamento Agora aqui para a última notícia temos o Cobra Vocês sabem quem é que é o Cobra? Cobra? Do Bitcoin O dono do Bitcoin.org Ah ok Certo Ele foi processado pelo Craig Wright porque pelos vistos ele tem uma coisa que se chama Bitcoin White Paper no site Bitcoin.org Certo E o Craig Wright está está a dizer que aquela White Paper tem direitos de autor e que ele está a infringir os seus direitos de autor Pois Ele não autorizou Como é que é? Entretanto isto foi tudo para o tribunal em Londres penso O tribunal deu razão ao Cobra em que realmente ele tem direito a ter lá o seu o White Paper do Bitcoin O Craig Wright não tem razão Tens-te a certeza que é isso que está na notícia? Epá o juiz ordenou a retirada do White Paper do site depois de Cobra não compare-se em tribunal Pronto Foi exatamente o oposto Foi o oposto que eu estava a dizer e estava aqui nas notas mas tinhas ficado que a ideia é contrária Só és Ok Ainda bem que há mais gente a ler isto Lembro-me-te que ainda já aqui há uns meses ou um ano que eu também tentei sacar o Bitcoin Core e não podia dizia que se fosse do UK não podia sacar que não estava disponível ou já não me lembro muito bem E no fundo já era essas cenas do Craig Craig Wright afinal faz moça Sim mas aí basicamente foi se pronto se me estou a lembrar bem do que li foi o Cobra tinha completamente cagado em ir defender isso e acho que estava disposto a retirar o o White Paper não tenho completamente a certeza nesta parte do que estou a dizer mas para ele não ter ido defender acho que era isso porque ele depois porque a malta depois até começou a dizer que ah e tal ele não se veio defender porque queria manter a sua anonimidade e ele depois veio dizer não, não não fui defender isso porque era uma coisa sem qualquer interesse e pensei que os custos não iam ser muito elevados afinal enganou-se 568 mil libras Sim Coisa pouca Ah tá o Cobra tentou contestar os custos legais mas o juiz disse que para ele poder contestar tinha que se identificar coisa que ele não quer fazer Não lá está estás a distorcer as coisas Andor como é que eles vão cobrar se eles não sabem quem ele é? Ele tinha que ir a tribunal para se defender se quisesse defender-se como não foi perdeu o caso logo vai ter que pagar ele as custas Ok Ele simplesmente diminuou o caso Mas aqui praticamente não estou a perceber e estou com a mesma dúvida que o Kiko como é que eles sabem quem é que é o Cobra? Não, eles sabem agora ele não quer ir a tribunal não percebo bem porquê Não, ele não quis ir a tribunal porque pensou que não ia valer a pena só ia adicionar ainda mais custas ao processo Pois, tipo não é para não não tem a ver com se doxar ou não ele doxado já está Exato Não estava em tribunal Exato Mas sabe-se quem é que é o homem? No tribunal aparentemente sabia O tribunal deve saber mas ele para querer manter o seu anonimato é porque Isso é o que tu estás a ler na notícia E isso ele veio desmentir Ele veio dizer que não foi para manter o anonimato foi porque o caso não valia a pena no ponto de vista dele e pensava que as custas do processo não iam ser elevadas e então não valia a pena comparecer mas enganou-se Mas isso não é normalmente a cena do Craig Wright que é pá, tipo tentar arrastar os processos todos e depois tipo a outra pessoa desista whatever e tenta pagar um valor ridículo Sim Não costuma ser assim com ele tinha daí que ser tentar acessar pessoas que em teoria não se podem defender ou não têm meios para se defender Estava alguém no outro dia a defender muito afincadamente o Craig Wright Pois foi Nunca tinha visto o Kiki irritado Eu não estava irritado eu estava a ficar preocupado com a tal pessoa acho que não está bem E pronto Imagina Pensa assim Pensa lá ao contrário porque um gajo também está sabado da cara sabado Deixa-me explicar este vídeo Mas deixa-me só dizer isto Apoida rápido Apoida rápido E hoje tu vais concordar Que é para alguma malta para alguma malta se calhar e foi uma pergunta que nós tocámos a cena dos processos judiciais eles levam aquilo tão Tipo põem aquilo num pedestal não é? Põem se calhar o sistema judicial legal num pedestal de alguma forma em que se aquilo é dito daquela forma naquele sítio é porque é verdade Epá pronto Mesmo que não seja entende? Eu acho que é um bocado por aí Talvez me parece a mim Sim Eu não era isso que a mim me estava a fazer confusão para mim a confusão é alguém idolaterar seja quem for daquela forma Nem é o BSB nem é se é se por era Bitcoin não sei o que é é tipo olhar para o Craig Wright como se o Craig Wright fosse tipo Deus E eu acho que isso é que não é saudável Estás a ver? E tomar aí o pá sei lá Estás a ver? Aconteceu o que aconteceu porque é quase estar ali tipo como se a vida dependesse de um processo tribunal que acontece em Londres Estás a ver? Que nem sequer se aplica ao resto do mundo não é? No limite Digo é o que se cede em Londres que impacto é que tem sei lá no resto do mundo Não, eu acho que não Não é? Mas mesmo que amanhã se descobrisse olha o Craig Wright é o Satoshi não brinque-vos achete Estás a ver? Sim No limite Mas o contrário também é verdade não é? Tipo Ele não é o Satoshi também está tudo bem Não é? Exato Exatamente É tranquilo Muito tranquilo Porque eu acho que aqui há duas discussões que é eu acho que às vezes foi um bocado essa discussão que passou-me ao lado mas que um gajo captura sempre que é a questão da identidade dos Satoshi e a questão das moedas Estás a ver? Sei lá podem ser duas entidades que têm acesso a as duas ou seja uma entidade é um Satoshi e a entidade tem um milhão de moedas não é esse mesmo gajo percebes? Pá há tanta coisa que pode ser que tipo Sim, sim, sim sim É mais por aí Mas no limite acho que o Craig já nem sequer está a tentar provar que ele é o Satoshi acho que tipo isso é óbvio que ele não é tipo já está acento Eu acho que para ele é óbvio que é Exato para ele é óbvio que é Não, porque eu acho que ele está a lutar pelos direitos tipo da marca do Bitcoin e pelo não sei o que e whatever tipo já nem é pela cena de ser o Satoshi porque isso eu acho que ele já percebeu que não consegue provar tipo ele não consegue provar que é podemos nós não conseguir provar que ele não é o Satoshi ok eu admito isso mas acho que ele não consegue provar que é porque senão já o tinha feito não é? Pá senão ele movia as coisas assinavam assinavam uma transação sei lá era fácil ele provar que era o Satoshi se ele fosse o Satoshi pá havia uma coisa que ele podia mostrar não é? Tipo sei lá assinavam uma transação ou sei lá tipo Claro Qual é que é o ponto desta conversa? Exato agora me passou um bocado Sim não sei estamos a falar Craig Wright Craig Wright fala um pouco em conversa em inglês fala o sentido da vida Exato E como o Bitcoin vai acabar e nada disso interessa se calhar vamos aqui falar a CoinCards que é uma empresa que vende gift cards por criptomoedas costumavam publicar mensalmente a porcentagem das moedas usadas e no mês de agosto 36% dos utilizadores usaram Bitcoin Unchained 35% usaram Monero 13% usaram Ethereum 7% SDC e 4% Litecoin Mas se foi aonde? Apenas 1% usa Lightning Network Coincards Deve ser no mundo mas a maioria nos Estados Unidos Ah gift cards da empresa deles Sim Eles vendem gift cards Eu há um bocado ia dizer depois passou em Nova York é uma das cenas que o pessoal usa por causa disso dos problemas com cripto esses gift cards Para comprar cripto? Como forma não para gastar Para gastar cripto Ok comprei gift cards com cripto GIF cards do Netflix não se diz daquilo não sei o que e até para Eles lá têm muitos gift cards com cartão de crédito Cozernet Os nossos cartões virtuais É uma cena bastante usada lá Mas caros temos mais alguma coisa para esta semana? Está tudo tratado Eu estou tratado Yes Queria só deixar um bem-haja à senhora Nalen Renard Vocês conhecem? É uma senhora que faz bastante dinheiro em cripto E parece que está toda a gente a querer a querer a querer a melhor para investir Eu a semana passada andei em digressão a espalhar a magia da festa de software livre e fui ao podcast Alegria de Viver e eles como meteram no título Cripto Café estão a receber uma enchente de comentários da senhora Nalen Renard para investir em cripto E dos seus fãs Dos seus fãs sim Muitos fãs que investiram e ganharam mulheres que assinharam lá na Alain Renard Portanto Já procurei na Alain Renard de cripto e não aparece nada Não sei como é que esses votos funcionam Porque será? Está bem Mas como é que os votos funcionam? Não era suposto eles estarem a fazer um scam que depois vai aparecer facilmente? Não Fazem-te um scam que tu não consegues encontrar? É os contactos que eles metem lá nos comentários Exato Não conseguem meter no meta É tudo censurado Não funciona Mas eles caralho não sabem disso São votos puros Alguém que se esqueceu do voto ligado Pois se calhar é isso É um voto já de 2016 que não está a funcionar Vai funcionar E em 2016 Alain Renard era bastante conhecido Agora Agora olha Está bom Maltinha Boa conversa Como sempre Obrigado ao pessoal que está aí desse lado Não se esqueçam de ter o gosto e de nos seguir nas nossas plataformas Sigam-nos no Twitter Estamos a precisar de seguidores no Twitter Desde que eles nos No X É no X agora Já não temos Twitter Agora só temos X X.com X.com Obrigadinho Até para a semana Até para a semana E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita Seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram Ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT E partilhem este episódio com os vossos amigos Até para a semana E partilhem este episódio E partilhem este episódio No X E partilhem este episódio No X Obrigado.